E aí, meus amores, como é que tá o sabadão de vocês? Acabei de chegar do exercício, fui fazer uma caminhadinha, uma corridinha, uma delícia, final de tarde, correr, e aí vou fazer o que no sabadão? Eu vou ficar em casa, né? Desculpa! Não é, viu? Tô desaparecido, hein? Vai dormir com a mãe, Eliojé? Vai dormir com a mãe. Afinal, quem é a mãe do Caio Pietro? Eita, já faltou. Se a Paquinha vê, tem duas, né, amiga? São duas mães, olha. E ela tá fazendo o que, Caio? Que privilégio ter duas mães, né? Quando uma não tá, ela tá cheia. Uma mãe já é boa, imagine duas, meu filho. Você pode pedir dois presentes, pode pedir dois tudo, as duas mães, viu? Vai correr, olha. E a janta lá hoje vai ser o que, amiga? Uma caixeira. A dona tá fazendo. Uma caixeira. Olha, Diva, tem uma caixeira na casa da Cecina. Uma caixeira, mas nunca mais com a minha caixeira. E aí, vai ser o que a janta aqui hoje? Vai ser o que? Aqui vai ser o que, Diva? Não é. Aqui na sua casa, mulher. Não sei o que não, não confia ainda. Eu não vi não, porque sabe a minha mãe. Eu acho que vai ser o cuscuzinho nosso de cada dia, né? O cuscuzinho com ovo. Que também é uma delícia, né? Agora hoje eu queria, sabe o que? Tomar uma sopinha. Não era uma sopa bem quentinha. Olha, você quer hoje, amiga? Você quer hoje o café? Eita, vai dormir com o tamanho hoje, né? Tá o tamanho que eu fui dar do outro. E tá parecido. Mãe, não tem viagem, amizade. Pega a becinha e pega. E aí E aí E aí